Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19 e 2 Palavra de sabedoria Cuidado em agir precipitadamente Se acalme, conte até 10 Olha aqui a Palavra de Deus me dando uma lição Você é assim, explosivo? Você gosta de resolver as coisas na hora? Bora fazer isso aqui, bora, é assim, tá, tá, tá Olha, obviamente, existem alguns momentos na vida que a gente precisa tomar decisões rápidas E aí a gente precisa verdadeiramente ter a nossa mente Alinhada com a Palavra Pra que a gente possa, naquele momento, sem ter muito tempo pra pensar, tomar a decisão correta Mas eu estou falando aqui Das muitas vezes em que, na nossa vida A gente toma algumas decisões precipitadas E a gente quebra a cara A Bíblia me diz em Provérbios 19 e 2 Que não é bom Proceder sem refletir Ou seja, não é bom Tomar decisões sem pensar Sem analisar E peca quem é precipitado Quem Atropela as etapas Quem já toma uma decisão rápida Sem avaliar as consequências E se tem uma coisa que tem Me marcado nesses últimos dias em relação a isso É que eu aprendi 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 com uma lição que eu tive na minha vida mesmo Aprendi que eu não posso Na hora da emoção Tentar resolver as coisas Ah, Clarice, isso é uma coisa muito óbvia Mas eu aprendi com história minha E aí eu agora Sei que ainda vou errar muito Mas agora, a partir desse momento Eu sempre espero mais um pouquinho pra tomar uma decisão Pra tentar resolver O que eu preciso resolver Essa semana Eu tive um embate em relação a situação da minha vida Uma pessoa dando trabalho E eu fiquei sabendo do negócio Eu peguei o celular na hora e disse Eu vou ligar E eu vou dizer que a partir de hoje vai ser assim E se não se adaptar Vai ter que Ficar longe da gente Dá certo não E eu vou dizer mais isso E mais aquilo E mais isso aqui Isso aqui Peguei o telefone Aí o Espírito Santo fez Calma Peca quem é precipitado Provérbio 19, 2 Eu peguei o celular Coloquei lá no cantinho E disse Deixa A ira baixar Porque a ira deixa a gente de cabeça quente O sangue circula mais rapidamente pelas veias A gente fica a 220 a todo vapor E a gente faz muita besteira Deus está falando com você nessa manhã Aguarde alguns minutos Faça uma oração Senhor Me dá paciência Me dá calma Me dá tranquilidade Veja A palavra precipitação vem de precipício Precipício O que é precipício? É um abismo Perdição Ruína Você vai pular É suicídio Acabar com a sua história Acabar Com aquela situação A Bíblia está falando aqui Sobre Esse precipício E ela diz também Em Provérbios 14, 29 Que quem age precipitadamente É louco Aonde está? Provérbios 14, 29 O longânimo É grande entendimento O paciente É grande entendimento Mas o diânimo precipitado É louco Ou exalta a loucura Olha o que diz mais aqui Provérbios 29, 20 Tens visto um homem precipitado Nas suas palavras? Uma pergunta Você já viu alguém Que é precipitado Nas suas palavras? Que fala mesmo E que vai lá mesmo e diz E que não espera E que não pensa E que gosta de ir lá Tomar satisfação Você tem visto ele? Aí a Bíblia diz um negócio pra ele Maior esperança Esperança há Pro louco Do que pra ele Ui Você Que tá enquadrado Aqui nessa palavra Que é precipitado Eu também Muitas vezes Que vou lá E quero resolver Na força do ódio Ai meu Deus Vamos embora Tá, 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 tá A Bíblia tá dizendo Maior esperança A pra um doido Pra um louco Do que pra Clarissa Do que pra Seu nome aí Provérbios 18 e 7 A boca do insensato É a sua própria destruição E os seus lábios Um laço Para a sua alma Meu irmão É a gente ficar orando Dizendo Deus quebra todo o laço E a gente fazendo os laços Com a boca da gente Com o que a gente fala Você tá entendendo Que a Bíblia Tá dizendo aqui Que a minha boca É a minha própria destruição Os meus lábios São um laço Pra mim mesma Misericórdia Senhor Misericórdia E a gente toma Algumas decisões Precipitadas É a gente Empresta o que não era Pra emprestar Na hora da emoção Né Alguém vai lá Chora Lhe pede algo E aí você Tá certo Conta comigo Aí você Pá Claro isso é errado Ajudar os outros É não É certíssimo A Bíblia fala sobre isso Mas Eu preciso estar centrada Saber o que é que eu vou fazer Eu vou me prejudicar aqui Isso aqui vai Ser ruim pra mim Vai ser ruim pra minha família Vai ser ruim pro meu casamento Eu só tô dando um exemplo Falando de um empréstimo Aí você na emoção Bora Vou conseguir Eu vou fazer Tem jeito que é assim É motivo É motivo Aprenda o negócio Aprenda a dizer assim Amanhã eu te dou uma resposta Eu vou Analisar Eu vou sentar com meu esposo Eu vou Orar a Deus Pedir uma resposta Eu não sei como é que vai ser Eu não sei como é que estão minhas contas Eu vou Amanhã Deixa eu dormir Eu tô com sono Aprenda isso Irmão Aprenda isso Você não precisa dar uma resposta Na hora que alguém te perguntou algo Você não é obrigado Tá entendendo? Isso aqui é sinal de sabedoria Aí você vai e presta Daqui a pouco tá você lá Sua dispensa vazia Você passando necessidade E você nem recebe a quedinha de volta Pressa Decisão precipitada É uma agonia No trânsito Tá lá dirigindo o carro Vai pelo acostamento Velocidade acima do permitido Eita Deus Vai tomar uma decisão Vou sair de casa Dá uma brigada feia Com o marido Com a esposa Vou sair de casa Arrumar as malas E sai de casa E depois Vai pra casa de manhã Eita Aí manhã Aqui ainda pensa Que você é pequenininho Começa a lhe aperrear Mais do que o seu marido Viu? Porque manhã Pensa né Mãe é assim meu irmão Mãe Eu vou ser assim Eu sou E você Eu sou Minha mãe era pra mim O que a mãe dela Era pra ela Era pra ela Aí você saiu Da casa do marido Que lhe aperreava De um jeito Aí vai pra casa da mãe Aí tá lá sua mãe Seu pé Aí agora Arrumei duas brigas Por que? Porque eu não Consegui resolver A minha briga em casa Você tá entendendo? Não é assim? Precipitação Precipício Abismo Ruína É um louco Tem briga na igreja É confusão Tem confusão na igreja Clarissa A casa do senhor Tem meu irmão É um hospital É um monte de gente doente Precisando de remédio Precisando de remédio Aí Tá todo mundo lá Tá um com Um sem perna Um sem braço Um com coração Precisando de uma De um transplante O outro tá lá É com a muleta Sentindo dor Dá uma Amuletada no outro É uma briga E um quer tá na frente E outro também quer E vai lá E fulano é amigo de pastor E fulano não sei o que Meu Deus do céu É confusão É fofoca A irmã é assim O irmão é assim Todo mundo brigando Aí você faz Eu vou sair desta igreja Já decidiu Não ora Não pensa Não vê o que Deus quer pra você Precipitação Precipitação Faz as coisas sem a decisão Sem a direção de Deus Você lembra lá de Sara Com Abraão Deus fez uma promessa pra quem? Pra Sara e Abraão Qual era a promessa? Um filho Aí Sara faz o que? Se precipita Há vem cá minha serva Deita com meu marido Porque Deus disse Que ia dar um filho a gente E até agora nada Eu sou velha Vamos resolver esse problema agora Há Aí vem Ismael É confusão Daqui a pouco Sara fica abusada Porque Ismael tá brigando com Isaac Aí diz Abraão Agora dá teu jeito aí Veja A muleta inventa a história E agora manda Abraão Se responsabilizar O pobre do Abraão Meu Deus do céu Homem que não aguenta a mulher No pé do ouvido A gente sabe que a gente é assim mesmo Aí Sara Pá 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 No ouvido de Abraão Aí Abraão diz Agora eu tenho que dar um jeito Ai Deus Que é cuidador Que cuida dos desfavorecidos Que cuida daqueles que foram Abandonados pelos homens Cuida de Ismael De Há Lá no deserto Mas veja a confusão Que aconteceu por conta De uma precipitação Então amado Amada do Senhor Eu trago essa palavra Pra você Pra que você possa Meditando nela Saber que você vai ter Um monte de desafios Daqui pela frente E que você precisa Buscar sabedoria em Deus Pra esperar um tempo Pra você dar respostas Pra você agir Pra você falar Pra você fazer O que for preciso fazer Mas não haja como um tolo Não haja Como esse Que a Bíblia está Mostrando aqui Que se precipita E que há mais esperança Pra um louco Do que pra ele Tome muito cuidado Ao tomar as suas decisões Busque orientação de Deus Aquieta esse coração O Senhor ele diz Aquieta e você saber Que eu sou Deus Aqui é Taivos E saber que eu sou Deus Olha A pressa muitas vezes É uma cilada do diabo Pra fazer você agir bem rápido Rápido demais Pegar você num momento De fragilidade De Momento que você está sem orar Então Não tome essas decisões precipitadas Aguarde o momento certo Tenha estratégia do céu Ore antes Você não precisa dar Uma resposta imediata Segura mais um pouquinho Confia no Senhor Amém Que Deus te abençoe querido Que Deus te abençoe Minha amada Guarda esta palavra Palavra no teu coração Esta palavra Que está aqui Em Provérbios 19 e 2 Não é bom proceder sem refletir E peca Quem é precipitado Guarda esta palavra no teu coração E setua uma bênção Pra glória do nome de Jesus Nós te abençoe por Jesus Mas nós te abençoe querido O Senhor Que você tem um� never